O deputado federal Felipe Rigoni, que é aqui de Linhares, recebeu algumas críticas por ter protocolado um projeto de lei sobre o combate às fake news na Câmara Federal. O deputado nos enviou um vídeo explicando o que o levou a tomar essa decisão e a rebater algumas críticas que ele tem recebido quanto questionar a postura do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho criticado algumas das atitudes do presidente Jair Bolsonaro, porque quando ele faz aglomerações, quando ele fala que a gente precisa sair do isolamento imediatamente, quando ele combate o Congresso Nacional com algumas das suas falas, a consequência prática disso é que todas as instituições políticas precisam se voltar para reagir a essas atitudes e acaba tirando o foco do combate à pandemia. E o nosso foco tem que ser o combate à pandemia para a gente sair dessa situação o quanto antes. Segundo, tem muita gente questionada por que eu pedi que o depoimento do Sérgio Moro fosse feito antes. A razão é muito simples, porque eu quero que as coisas sejam esclarecidas rapidamente. É muito melhor para o Brasil, para a democracia e para o nosso combate à pandemia, que tudo que está na mesa seja esclarecido o quanto antes. E se tiver algum crime por parte de qualquer um dos dois, seja o Sérgio Moro, seja o presidente, que seja esclarecido logo e resolvido logo. A única intenção nossa ao fazer isso é esclarecer a verdade o quanto antes. Agradecemos a participação do deputado Felipe Rigori.